Solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, número 1047, 1120 de 2023 e 2096 de 2024. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão, em votação, os pareceres, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, pareceres de redação final. Aprovados. a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado coronel Sandro. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de agropecuária e agroindústria, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, da comissão, seja realizada audiência pública para debater com a presença do presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, os conflitos gerados pelo excesso de portarias de reconhecimento de terras quilombolas em Minas Gerais. Justificação, a questão da demarcação de terras de povos tradicionais é bastante sensível e que vem sendo discutida desde a década de 70. É um assunto complexo que engloba questões sociais, econômicos, agrícolas, de direitos individuais e coletivos, de regularização fundiária e de indenização aos ocupantes de boa-fé, dentre outros. Temos a justificativa do deputado, mas colocando em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Neste momento, eu gostaria de brevemente falar em relação à aprovação, no dia de ontem, do projeto 754, que dispõe sobre a autógrafa coletiva do uso da água para irrigação, projeto de autoria do deputado Antônio Casarantes, e um projeto que houve um substitutivo, e esse substitutivo assinado também por mim, pela deputada Maria Clara, pelo deputado Leleco Pimentel. Quero aqui enaltecer o apoio e o trabalho de todos os deputados membros dessa comissão, de todos os assessores dessa comissão, pois o projeto passou aqui e teve várias modificações que eu entendo que melhoraram bastante o projeto e o texto, mas, de forma resumida, nós aprovamos uma lei, um projeto de lei que se tornará lei após a sanção do governador Romeu Zema, que é extremamente importante para o Estado de Minas Gerais, que coloca o Estado de Minas Gerais em pé de igualdade com outros estados que já possuíam legislação específica na questão de irrigação. E o PL 754, deputada Marli, deputado doutor Maurício, ele com certeza fará um grande diferencial especial, especialmente para o Noroeste de Minas, que nós convivemos com várias travas em relação à legislação atual e que agora nós teremos condições de poder construir barragens, dar a oportunidade de se conceder utilidade pública em projetos de irrigação, porque isso é nítido, que nós sabemos que, hoje, a importância que se tem em produzir alimentos, se isso não for uma questão que é importante para a coletividade, que é uma, verdadeiramente é uma utilidade pública, eu não sei mais o que é utilidade pública para o nosso Estado, para o nosso país. Então, eu quero dizer que esse projeto vem para aumentar muito a produção no Estado de Minas Gerais com a mesma quantidade de área. É um projeto que, ao mesmo tempo, ele defende e preserva o nosso meio ambiente, através do uso equacionado, do uso racional da água, nós teremos condições de aumentar a nossa produtividade. Eu cito milhões de hectares em Minas Gerais de pastagens degradadas que têm potencial para serem lavouras, lavouras irrigadas. Aqui, digo em relação à região de vossa excelência, deputada, que é o Noroeste, que vossa excelência é uma deputada muito atuante e faz um excelente trabalho lá, especialmente com os produtores rurais. Essa lei era guardada há muito tempo. Nós sabemos que existe uma expectativa muito grande em relação tanto à possibilidade de se enfrentar essa questão da irrigação que esse projeto agora traz, quanto às questões de logística também na região. Nós sabemos que existe lá uma possibilidade enorme de ser feita uma ferrovia ligando o Nair à Pirapora, uma rodovia que será importante, uma ligação importante para o escoamento de grãos daquela região. Mas até mesmo os estudos para que essa ferrovia viesse a acontecer e se tornar realidade dependiam muito do aumento da produtividade na região. E eu acredito que esse projeto é um grande salto para que haja mais esse ganho ainda na região noroeste do Estado. E não esquecendo de falar do norte de Minas, que tem alguns modelos que têm dado muito certo, que são as questões das barraginhas. Alguns lugares no norte do Estado dependiam muito da aprovação do nosso projeto para que fossem executados grandes projetos de irrigação coletiva, que vai atender o produtor rural. Então, eu fico muito feliz da participação dessa comissão e da nossa Assembleia em aprovar um projeto dessa magnitude e dessa importância. Há 30 anos atrás, o Brasil era um país importador de alimentos. Hoje nós somos o maior exportador do mundo de alimentos. Então, nós precisamos muito investir em tecnologia, em melhorar a nossa legislação. Claro, cuidando do meio ambiente, que eu acho que ninguém faz isso melhor do que o produtor rural, que sabe a importância de se conviver harmoniosamente com o meio ambiente, o quanto dependemos dele, o quanto dependemos do clima, o quanto dependemos de tudo aquilo que é relativo às questões ambientais. Então, por isso, ontem, com praticamente o voto de todos os parlamentares dessa casa, nós demos um passo importante na questão do desenvolvimento da agricultura no nosso estado. Sem sombra de dúvidas, é um projeto de uma grandeza. Ontem, depois que o projeto foi aprovado, recebi inúmeras mensagens. Eu quero aqui trazer a satisfação da FAENG, que é a nossa federação também, de vários sindicatos rurais, associações de irrigação do estado, associações de produtores de café, todos agradecendo e cumprimentando essa casa pelo passo importante dado no dia de ontem. Então, eu gostaria muito, não podia deixar de compartilhar com vocês, e fazer um agradecimento especial ao doutor Maurício, deputada Marli, por esse projeto aprovado na tarde de ontem. E agora, com certeza, nós teremos novos passos a serem discutidos com a Secretaria de Agricultura, com a própria SEMAD, para que esse projeto possa viabilizar grandes empreendimentos no nosso estado o mais breve possível. Eu agradeço muito a todos pela oportunidade e pelo voto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, passo a palavra ao deputado doutor Maurício. Também quero enfatizar aqui a aprovação do PL 754, projeto de lei fundamental, que trouxe um avanço astronômico para Minas Gerais, que se relativa à outorga coletiva de água. São os reservatórios que são permitidos de maneira coletiva. Nós tivemos um avanço muito grande com relação ao projeto de irrigação. A irrigação, hoje, todo mundo sabe que é fundamental para a produção de grãos. Se nós temos, somos o maior exportador de grãos do mundo. Inclusive, ontem, nós ultrapassamos os Estados Unidos na exportação de algodão. Batemos um recorde mundial. Agora, nós somos, a partir de ontem, superamos os Estados Unidos na exportação de algodão também. Então, nós estamos só numa crescente com relação ao agro. Nós, como defensor aqui do agronegócio, nós, como da comissão do agro, tivemos a honra, eu tive a honra de ser o relator desse projeto. E o projeto foi aprovado por unanimidade daqueles parlamentares que estavam presentes ontem no parlamento. Realmente, foram avanços. Simplificou a forma de licenciamento para irrigação. Todos sabem que Minas Gerais é um continente, tem variações, tem região que chove de maneira homogênea, chove constantemente todos os meses, todo o período do ano. Tem região que não, por exemplo, tem região do norte de Minas, que as chuvas são concentradas. Chove-se muito de maneira muito forte, às vezes mil, dois mil milímetros de água, mas chove tudo numa semana, num mês. O resto do ano não tem chuva, entramos em período de seca, não tem como produzir alimento. Então, por que nós não reservarmos essa água? Por que nós não estocarmos essa água? Por isso, é importantíssimo essa aprovação desse projeto que permitiu os reservatórios coletivos. Nós temos que distribuir a água da chuva de maneira constante durante o ano. Chove muito forte, de uma vez só, mil milímetros, ele provoca enchente, corre para o rio e do rio para o mar. Acabou a água, o resto do ano nós ficamos em período de seca. Então, nós temos que reservar essa água. Isso é bom para o meio ambiente, é bom para a produção de alimentos, para o grande, para o pequeno, para o médio agricultor. Nós temos hoje um avanço muito grande na área de irrigação. nas áreas de irrigação do Brasil. Você falou muito do noroeste de Minas, uma região que tem muita irrigação. E também hoje temos irrigação para pequenos agricultores. Agricultura familiar é o chamado... O governo, inclusive, fornece o kit irrigação. São kits para pequenas propriedades. Fornece uma caixa de 500 litros e com um kit de irrigação. Dá para irrigar um hectare, dois hectares de terra. Isso é barato, o governo fornece. Eu tive a oportunidade de mandar lá para São João da Mata um kit com 60, aliás, 59 kits de irrigação. Deixou o povo muito satisfeito, especialmente o pequeno agricultor. Doação do governo de Minas Gerais. Mas, então, para terminar esse assunto do PL 754, projeto de lei fundamental. Eu, como relator do projeto, fiquei muito honrado, muito satisfeito. Nós estamos lutando aqui na nossa comissão de agronegócio e agroindústria. Temos que trazer melhorias, temos que trazer avanços e temos que trazer modernização para a nossa agricultura, para o nosso produtor rural. Graças a Deus, estamos conseguindo aos poucos. E vamos nos tornar um celeiro... Já somos, mas vamos crescer mais ainda. Vamos ser realmente o maior celeiro mundial na produção de grãos, no abastecimento do mundo. Um terço do mundo que nós abastecemos. Se continuarmos assim, daqui a pouco vai ser a metade da população mundial vai se alimentar com os nossos produtos. Então, obrigado aos deputados que nos contribuíram nessa votação e aprovar esse projeto. Um abraço e obrigado à comissão. Você, como presidente Raul, merece os nossos parabéns também, a Marli e todos aqui. Nós temos lutado diariamente para trazer melhorias e avanços e modernização para o agronegócio de Minas Gerais. Parabéns. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Pela ordem, senhor presidente. Quero parabenizá-lo mais uma vez pela relatoria de vossa excelência, que contribuiu muito para o melhoramento desse projeto que agora se torna lei. Pela ordem, com a palavra a deputada Marli Ribeiro. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, doutor Maurício, deputado doutor Maurício. Então, hoje realmente é um dia que nós respiramos melhor. Quando nós conseguimos uma conquista com uma pele dessa tão importante, como você mesmo tinha falado, eu também recebi várias mensagens de produtores rurais, recebi várias mensagens antes de me pedir para me apoiar. Claro, somos da comissão, sou membro atuante da comissão. Para mim é uma honra estar nessa comissão, uma comissão tão atuante, tendo você como presidente, que está aqui sempre lutando, juntamente com os membros, para legislar em favor dos produtores rurais, em favor da agricultura, em favor do povo mineiro. E nós, ali da região do Noroeste, sendo uma das maiores regiões de produção do agro, ali realmente nós temos recebido muitas demandas, muitas demandas, pedidos vindo dos produtores, dos pequenos, dos médios, dos grandes, pedindo para nós simplificarmos, porque às vezes é muita burocracia, muitas leis, muitas coisas que, infelizmente, impede o crescimento, impede uma produção maior. Então, nós vemos que essa comissão, um ano e cinco meses, seis meses, nós estamos aqui nessa comissão, uma comissão que tem conquistado bastante. Agora, com essa PL aqui, que não só vem ajudar aos produtores rurais, mas também contribuir com o meio ambiente. Você pegar aquilo que realmente você ia perder pela terra e você usar esta água da chuva para estar usando na produção. Então, para nós é muito importante, para mim, como membro atuante dessa comissão, estar aqui ajudando, votando e apresentando também as proposições, apresentando aqui PLs, requerimentos. Todos os dias chega um requerimento, todo dia nós recebemos uma demanda, não só da região do Noroeste, mas de outras regiões. Isso é muito importante. Hoje eu estou feliz porque também uma pele minha passou ontem. Estou muito feliz. Estamos aqui nesta casa para representar o nosso povo, a todos os mineiros, a todas as famílias que tanto precisam de nós. Estou feliz por fazer parte de uma comissão tão séria, tendo os membros como você, o presidente, o doutor Maurício, doutor Coronel Henrique, que é o autor da PL, que a gente quer parabenizá-lo pela PL, e parabenizar também o relator que foi muito feliz no seu relatório. Estamos aqui, juntos, para representar o nosso povo e defender o alimento que vai na nossa mesa, defender o agro. Muito obrigado, deputada Marli Ribeiro. Leva o nosso abraço aos associados da Riganor, que eu sei que essa era uma demanda antiga deles, inclusive a secretária Ana Valentim, que é da região de vossa excelência também, esteve como secretária por alguns anos do governo Romeu Zema, e essa era uma das maiores batalhas da secretária Ana Valentim, que eu quero aqui registrar o quanto trabalhou para que essa matéria pudesse ser aprovada. Então, eu quero aqui dizer da importância e que, se nós aprovamos no dia de ontem, teve trabalho de muitas pessoas por trás e, certamente, a ex-secretária Ana Valentim foi uma pessoa que contribuiu muito, assim como o nosso atual secretário, Thales, priorizou demais toda a equipe da CEAPA presente aqui na casa. Não podemos deixar também de registrar o empenho do nosso presidente, o deputado Tadeu Martins Leite, que foi incansável. Várias reuniões foram marcadas com os deputados, com os assessores, com as entidades que estão diretamente envolvidas e que serão impactadas por esse projeto. E, com certeza, a liderança do presidente Tadeu nos ajudou muito a chegar num consenso para que nós tivéssemos a votação pela maioria dos votos na tarde de ontem. Passo a palavra ao deputado doutor Maurício. Presidente Raul Belém. Um assunto muito importante. Eu tenho recebido várias queixas de todo o Estado de Minas Gerais. Mas ontem foi uma queixa que veio de Conceição Aparecida. Meu amigo ex-vereador, duas vezes vereador Silésio, dizendo que os produtores de café da região estão abrindo mão da colheita. Não vou colher o café porque a norma regulamentadora, número 31 do Ministério do Trabalho, está dificultando e muito a aquisição de funcionários. muitos funcionários que vinham de outras regiões, vinham do Nordeste, ali da Bahia, de Sergipe, etc., vinham para colher. Ficavam aqui cinco meses, colhiam o café e recebiam um dinheiro suficiente para passar o resto do ano, porque ganhavam bem, ganham bastante. E eles não estão podendo mais trabalhar nas nossas lavouras devido a essa normativa do Ministério do Trabalho. Tem muita coisa correta, honesta, precisa ter um refeitório digno, precisa ter um dormitório digno, um banheiro digno, não pode ter defensivo agrícola, produtos químicos nas proximidades do dormitório ou do refeitório. Isso eu entendo. Mas tem muita normativa que está prejudicando demais, principalmente os pequenos produtores. Eles não têm como colocar no dormitório as camas com o distanciamento que eles pedem. São três metros quadrados entre uma cama e a outra, uma cama de solteiro. São quatro metros e meio quadrados entre a distância de um beliche e outro. Então, a pessoa não tem espaço para tanto, especialmente os pequenos agricultores. O refeitório, o funcionário que está colhendo café, às vezes é um café de montanha, igual tem lá na minha região, não é plano, não é colhido com máquina, é manual. Ele está lá no morro, na serra. Ele ganha por produtividade. Se ele colhe mais, ele ganha mais. Normalmente, hoje um cara que colhe café, um funcionário, ele ganha lá na nossa região cerca de 700 reais dia. Então, dá aí 15 mil reais por mês. É um dinheiro muito bom. Só que ele não quer sair lá do morro onde ele está trabalhando para vir no refeitório, que é aqui embaixo. Dá um quilômetro e meio às vezes de onde ele está trabalhando. Então, ele gasta muito tempo para vir e voltar, almoçar e voltar. Ele perde duas horas de trabalho, perde 200, 300 reais. Ele não aceita. É o funcionário que não quer, não admite. E se ele não vem almoçar no refeitório? Um fiscal pega o funcionário e comendo com a sua marmitinha térmica. Lá no pé de café, o dono da cafeicultura, o produtor, ele é taxado de exercício escravo, similar à escravidão. Ele é multado e multado de maneira forte. Então, nós estamos pedindo aqui, intercedendo junto aos produtores, especialmente os pequenos produtores, que o Ministério abrande essa lei ou que dê um tempo maior, inclusive divulgando a lei, como funciona, porque muitos pequenos produtores são pegos de surpresa. O funcionário está ganhando bem, satisfeito, colhendo seu café, leva sua marmitinha lá para onde ele está trabalhando, senta na sombra do pé de café, tem um garrafão de água filtrada, água geladinha, para ele lavar a boca, para ele lavar as mãos, para ele tomar durante a refeição. Eu acho que isso aí é bastante digno também. Eu, inclusive, mexo com fazenda há muitos anos, fui criado nesse ramo, tenho experiência. Muitas vezes meus funcionários estão trabalhando longe da sede, eu levo a minha marmita, levo meu garrafãozinho de água, e lá eu almoço, acho uma delícia, gosto. Tomo água gelada, lavo a mão antes, como tem que ser, e não pode. Se for pego um funcionário na lavoura, longe do refeitório, almoçando longe do refeitório, o dono da lavoura é multado, e multas fortes. Então, muitas pessoas lá no sul de Minas estão deixando de colher o café, porque assim fica inviável, ele não quer ser multado, não quer ser taxado de escravização do funcionário, e as multas são muito fortes. Então, nós estamos solicitando aqui que o Ministério do Trabalho reveja essa normativa número 31, abrande a normativa, ou divulgue com antecedência, porque senão muitas lavouras não vão ser colhidas, infelizmente. E as colheitas, muitas vezes, têm que ser de forma manual, porque é café, como eu disse, café de montanha. Nós temos o melhor café do mundo, que é famoso no mundo inteiro, que é lá da Colômbia, é colhido de grão por grão. Ele escolhe só café cereja. Quando o grão está vermelhinho, bem maduro, ele é colhido separado. Não se mistura um café cereja num café de média verde e do amarelo. Então, é só café cereja. Por isso que é o melhor café do mundo. Então, nós temos que facilitar a vida do produtor, não dificultar. Precisa, sim, ter o conforto. Precisa, sim, ter higienização. Não pode, como eu disse, infringir normas que têm que ser assim, dessa forma. Mas jamais penalizar o produtor, que já vem com dificuldade. Os preços dos produtos agrícolas caíram. Milho, soja, boi, o próprio café, o preço caiu muito. Então, se ele começar a dificultar a vida dele, ele deixa de colher a lavoura. O café vai ficar lá no pé, sem ser colhido. É isso aí. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. De fato, é preciso que os fiscais do Ministério do Trabalho tenham bom senso para que não prejudique o produtor rural, já que a gente sabe que existem as exceções, mas a grande maioria dos trabalhadores no café no sul de Minas são muito bem tratados e os proprietários rurais fazem, dentro da lei, tudo aquilo para que o ambiente de trabalho seja o melhor possível. Então, realmente, é necessário ter bom senso e não haver esses abusos que, com certeza, atrapalham. Como a vossa excelência falou, produtor, pequeno produtor, falando em não colher o café com medo das multas. Então, é preciso que haja, primeiro, um trabalho pedagógico que possa orientar o produtor rural, que possa demonstrar quais são as exigências, que haja esse diálogo e que as coisas possam ser feitas da melhor maneira possível. Indago às deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.